Fala, galera! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Simulares e a gente está aqui para continuar a nossa série de Planet Zoo. E hoje, vocês já viram aí na Thumbnail, a gente vai fazer o nosso recinto dos carneiros de DOL, que a gente vai começar basicamente uma área nova, focada aqui na parte de frio. Vai ser aquela ilha secundária que a gente tem no nosso mapa. A gente vai focar em animais de taiga e de tundra. Além disso, a gente vai ter que fazer ali uma base inicial para os nossos funcionários, fazer alguns ajustes gerais em relação ao que a gente já tem no nosso zoológico e continuar cuidando aqui de todos os nossos visitantes e dos nossos animais. Vamos lá para essas novidades logo depois da nossa vinheta. Beleza, galera! Vamos lá! Esse aqui, então, é o nosso zoológico no estado dele atual. A gente não vai finalizar diretamente a nossa área da pradaria por agora. Não quer dizer que a gente não vá voltar para ela no futuro, porque a gente está indo para uma área nova. O que eu quero fazer é dar uma diversificada um pouco maior nos tipos dos bichos que normalmente a gente usa. Até então, a gente estava seguindo meio que numa ordem lógica. Então, a gente começava a área da pradaria, fazia a pradaria até a gente terminar ela e aí passava para uma próxima. Assim foi na parte central e na parte aqui da floresta também. Dessa vez, a gente vai fazer um pouco mesclado. Eu quero dar foco total agora na nossa ilha aqui, que vai ser a parte de frio, de Tundra e Taika, como eu já falei. Mas, basicamente, a gente às vezes vai poder retomar para o lado de cá, porque eu ainda quero colocar mais alguns animais da parte da pradaria. Só que do jeito que a área da pradaria está colocada, por enquanto, nessa forma aqui, por enquanto, para mim, já está suficiente. Então, a gente vai aos poucos retomar para cá e, conforme dá, a gente vai continuar expandindo ali para trás. Mas, continuando agora com o nosso foco, como eu disse, na parte aqui do frio. Inclusive, algumas coisas a gente vai poder fazer aí aos poucos, como parte de decorações. Eu já comentei no passado com vocês que eu quero ainda fazer algumas questões aqui na parte de decorações em live. Só que, antes de qualquer coisa, eu já quero avisar vocês para vocês entrarem lá no nosso Discord e no Instagram. Segue no Instagram para a gente poder sempre ficar avisando aí vocês quando a gente for ter lives, tá? Então, se você quiser ficar por dentro, poder acompanhar ao vivo nossos conteúdos aqui da parte de live, vai ter avisos sempre no Discord e no Instagram. Às vezes, eu vou avisar nos vídeos também. Eu tento sempre avisar com antecedência, mas, às vezes, não acontece. Como, por exemplo, no último caso que a gente teve live ali da nossa tier list. Para quem não assistiu, a gente fez uma live completa, analisando todas as nossas partes aqui de DLCs lançadas até o começo de 2023. E essa live eu acabei avisando meio em cima da hora, porque eu tive problemas com uma gravação de um vídeo. E aí, para substituir o vídeo, eu fiz uma live. Então, vocês não ficaram sem conteúdo, mas, infelizmente, eu não consegui avisar com tanta antecedência. Então, por isso que eu estou dando esse aviso aqui à parte para vocês ficarem por dentro. Porque eu sei que muita gente gostaria de participar, poder trocar uma ideia ao vivo aqui comigo. Então, é por lá que eu aviso. Tanto no Instagram, quanto no Discord. Nos nossos últimos vídeos aqui, a gente fez, então, a nossa área aqui da Pradaria, né? A gente estava continuando aqui a nossa área do nosso Miss, aqui da parte da África. Tem bastante bicho aqui já. Eles estão se reproduzindo super bem, porque eles estão super confortáveis. Nossa parte aqui da fila está funcionando super bacaninha. A gente conseguiu, finalmente, eu deixei rodar o jogo um pouco aqui. Conseguiu, agora, dar uma liberada na nossa parte aqui da nossa área de alimentação. Então, agora, aos poucos, conforme as pessoas vão tendo fome e tal, elas vão retomando para cá. Mas, felizmente, não está mais tudo trancado como estava anteriormente. E aqui, nosso serpentário, a gente ter colocado uma área de entrada aqui para o fundo, também ajudou a galera a circular melhor para cá. O nosso recinto aqui dos emus, como eu tinha falado no nosso último vídeo, eu pretendo, em breve, colocar um pouco mais de matinho aqui nas paredes. Mas, não é agora a minha maior prioridade. A gente vai fazendo esses detalhes aos poucos. Como eu falei, eu realmente pretendo fazer muito, muito em breve. Provavelmente, agora, na nossa próxima semana, eu já vou dar mais um aviso de live para vocês. Então, como eu falei, fiquem de olho para a gente poder fazer uma live aqui focada em decoração. Então, eu vou decorar aqui esse nosso zoológico da série, enquanto eu vou trocando uma ideia com vocês. No mais, a nossa série está indo super bem. Se eu mostrar aqui para vocês, a gente ganhou um dinheirinho enquanto eu deixei o jogo passando. A gente está perdendo e ganhando dinheiro conforme as coisas vão acontecendo. Basicamente, as coisas vão avançando aqui, aos poucos. E, no mais, a gente vai cuidando aqui com o nosso fluxo do caixa. No ano anterior, a gente teve uma perda de quase 45 mil. E, nesse ano, a gente está agora no mês de maio e já estamos com menos 9 mil no nosso caixa financeiro. Como vocês sabem, a gente gasta muito com as nossas decorações. A gente tem bastante funcionários e a gente joga o jogo basicamente do jeito que ele é para ser jogado. Então, a gente bota aqui os nossos treinamentos dos funcionários ativos. A gente tem aqui os custos das lojas, alimentação. Tudo no melhor possível para os nossos animais. Falando nos animais, antes da gente ir para a nossa construção, a gente tem alguns recursos aqui que a gente precisa dar uma olhada. Nosso mix aqui da África já está com 30 animais. Nosso custo operacional dele já está em mais de 9 mil aqui, né? E os nossos lêmures também estão com 38 animais aqui dentro do recinto. Vocês comentaram comigo aí quando eu mostrei como que estava aqui. Realmente, está super, super cheio. A gente pode ver aqui que tem bastante lêmures aqui dentro. Eu acho bacana essa ideia, tá? Não estou reclamando disso. Para mim, não é um problema. Eu acho justamente bem interessante que a gente tenha vários e vários lêmures. Mas, obviamente, a gente também não quer que fique uma sobrelotação, né? Que a gente tenha aí um problema com isso. Então, aos poucos, eu vou tentar manter aqui o cuidado para que a gente não tenha tantos animais sobrando aqui, né? Por exemplo, a gente tem 7 da nossa parte aqui das varécias preto e branco. A gente tem 19 das varécias vermelhas. E a gente tem 13 dos lêmures de cauda anelada. Então, a gente tem aqui 4 idosos, por exemplo, que a gente já poderia mandar para o nosso abrigo. E aí, a gente já libera um pouquinho aqui também do espaço, né? Então, sempre que a gente puder ir ajustando aqui as coisas, melhorando aqui para os nossos animais, a gente vai fazendo isso o quanto antes para poder deixar isso no melhor possível, certo? Seguindo adiante, por exemplo, ali, as nossas partes aqui das jacaretingas. Tem uma jacaretinga só no nosso recinto agora, que é essa aqui. Ela está sozinha aqui no nosso recinto, né? Então, a gente precisa ficar de olho. Já é uma jacaretinga aqui idosa, né? Então, a gente poderia ver para colocar um casal jovem e doar essa aqui de volta para o abrigo para a gente poder, então, liberar essa aqui para poder ficar mais tranquilinha na natureza. Beleza! Feito tudo isso, então, aqui a gente no restante está bem tranquilo. Nossas capivaras voltaram a ficar aqui com bastante exemplares. A gente precisa ficar de olho, inclusive, para não ficar uma sobrelotação. No caso, a gente está agora com quatro, porque eu dei uma limpada e botei todas elas de novo no contraceptivo. Mas, como elas já estão agora todas idosas, né? A gente podia também ver para a nossa questão aqui de logo já comprar um casal novo para eles poderem ir se reproduzindo. Mas a gente vai fazendo isso aos poucos, porque eu realmente não quero que fique aqui muitos, muitos ali, porque eles se reproduzem super rápido. Vocês sabem disso, né? E aqui, por exemplo, nos nossos oryx, a gente tem vários aqui também. A gente poderia ver para doar alguns aqui, deixar, por exemplo, só um casal, que é exatamente isso que eu vou fazer. Vamos botar esses quatro aqui para devolver para a natureza. E aqui a gente vai ter, então, duas fêmeas, uma filhote e um adulto macho aqui que está infectado. A gente poderia, inclusive, chamar aqui um veterinário para dar uma olhada nisso, certo? Outra coisa que eu quero ver com vocês é em relação aqui à nossa área da nossa parte da Tundra e da Taiga. Não vai caber, obviamente, muitos e muitos recintos aqui. Se a gente for ver, esse tamanho aqui da nossa área vai ser menor, por exemplo, do que a área que a gente tem aqui da nossa pradaria. Eu pretendo fazer aqui dentro uma praça de alimentação um pouco mais bonitinha, como a gente fez essa de cá. Pretendo fazer aqui também uma área de funcionários. E eu queria fazer pelo menos cinco recintos, porque alguns animais precisam de muito espaço. Um dos animais que vocês mais me pediram, que vai ter aqui com certeza, é o urso polar, que obviamente precisa de muito, muito espaço. E por isso que eu não vou começar com ele. A minha ideia é que a gente tenha eles, com certeza eu quero trazer eles aqui. Mas como vocês podem ver, um único urso polar precisa de 3.200 metros. Se eu botar um casal, já são quase 4.000 metros. Então eu estou pensando seriamente em a gente fazer essa área do final aqui do canto, só para os nossos ursos, todo um espaço grande aqui para eles. E o restante do espaço a gente poder botar alguns outros animais. Eu queria muito colocar pelo menos uma espécie de pinguins, pelo menos um tipo de foca ali, as focas cinzentas, algo nesse sentido. E também quero botar ali os lobos ou as raposas do Ártico. Porque esses são os animais aí que vocês mais me pediram. Não é uma certeza esses animais que eu estou falando. Estou dando mais ou menos uma ideia do que eu gostaria de trazer para cá, mas a princípio seria isso. E aí a gente teria aqui uma área exclusiva do frio. Outra coisa que a gente poderia fazer no futuro, seria também aqui para trás uma área mais aquática, algo nesse sentido. E aí a gente poderia trazer também ali os nossos leões marinhos, alguma outra espécie de pinguins e alguns animais que também podem ficar na água, como por exemplo os hipopótamos, que podem se unificar aqui com a parte da pradaria, fazer aqui nesse finalzinho ali do mapa. Mas aqui realmente vai ser uma área mais congelada. Eu acho que vai ficar bem bacana a gente fazer isso. E uma coisa que a gente vai fazer, inicialmente a minha ideia era a gente fazer a nossa conexão aqui por cima, fazer a ponte, conectar por aqui. Provavelmente a gente pode ver para tentar fazer dessa questão, mas eu estou repensando e a minha ideia por enquanto vai ser o seguinte. Eu vou fazer a nossa ponte conectando por aqui. Vai ser uma ponte mais longa, ela vai passar aqui pelo meio. E por que eu quero fazer isso? É porque eu quero trazer mais movimento para essa área de cá, onde estão aqui as nossas varécias. Depois que a gente começou a levar muito nossos animais lá para o fundo, a gente teve uma diminuição aqui do movimento dessa área. Então para a gente poder levar para a parte do frio, se a gente trouxer a nossa ponte por aqui, já vai ajudar a trazer um pouco mais de movimento para esse lado de cá, certo? Dito tudo isso, eu já vou pedir para vocês largarem aqui embaixo aquele like e compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês. Me ajudem aí a levar a nossa série de Planet Zoo adiante. Eu sei que vocês gostam aqui quando a gente continua nossos recintes, então me ajudem a levar nosso conteúdo para os amigos de vocês. Lembrando que aqui embaixo, como eu já falei, tem ali os nossos links das nossas redes sociais. Segue no Twitter, segue no Instagram e entra no Discord para ficar por dentro das novidades das lives. E também sobre todas as questões aí de dúvidas, de sugestões, vocês podem me mandar por lá também. Eu estou sempre de olho, respondendo sempre que possível. Lembrando também, tem o botão aqui embaixo da nossa parte de apoio ao canal. Apoios ali a partir de R$3 por mês para vocês se tornarem membros. Tem vários benefícios para vocês, então dá uma olhada, considere aí se você tiver condições de apoiar financeiramente o canal. Isso ajuda obviamente para caramba na manutenção aqui e na continuidade do nosso canal, certo? Mas então, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa timelapse. Bora lá para a gente fazer aqui a nossa parte inicial do nosso recinto e eu já mostro aqui para vocês as nossas novidades. E aí 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 Amém. 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 Maravilha, galera! Fizemos então aqui o nosso recinto dos nossos carneiros de doll e eu acho que ficou bem bacana. A única questão que a gente vai precisar dar uma ajustada no futuro é talvez se eles não conseguirem subir aqui na parte de cima da casa, que basicamente tem um brinquedinho aqui para eles, que seria um segundo nível. Mas a princípio está tudo bem, bem funcional, a gente já consegue ver aqui bastante detalhamento. Fiz aqui uma cachoeira nesse canto e outra lá daquele lado de lá, para poder ter um pouco mais de movimentação aqui na água. Eu não vi eles usando aqui a parte da água ainda, eu acho que eles não usam realmente, mas não tem problema. A minha ideia com esse riozinho aqui realmente era distanciar eles da nossa parede, da visibilidade dos visitantes e eles terem ali como se fosse uma ilhazinha exclusiva para eles. Acho que ficou bem bacana, eles conseguem acessar toda essa parte aqui das nossas pedras e tudo mais. Já está tudo bem bonito aqui. Fiz também aqui no fundo, usando a temática aqui do Ártico, porque obviamente vai ser uma pegada mais de frio aqui e tudo mais. Ainda vamos ter que decorar mais, botar uns matinhos aqui no chão. A única coisa que eu já coloquei foi a demarcação aqui ao redor do nosso caminho, usando o mesmo tema que eu fiz em todo aqui, o nosso caminho dos visitantes. Uma coisa que eu quero saber a opinião de vocês é sobre os bancos dos visitantes. Deixa eu tirar essa árvore aqui para mostrar para vocês. Eu estou em dúvida em qual vai ser o nosso banco temático dessa nossa área de taiga e tundra. A princípio, eu estou entre esses dois aqui. Esse é do pacote de conservação, ele é bem bonitinho, todo de madeira, e eu queria deixar ele realmente nesse tom de verde aqui. E esse aqui do lado, ele é uma coleção europeia, então ele não é exatamente na temática ali de tundra e tal, não é nada apegado para esse lado mais de frio, mas eu acho que pela cor verdinha dele e a pegada de ferro aqui do lado e tal, eu acho que combinaria legal com a lixeirinha aqui também do pacote de conservação de madeira. Aí eu não botei aqui do lado exatamente um do outro para a gente poder ver essa variação aqui, e do outro lado de cá a gente tem então essa variação aqui, que é justamente a opção que eu estou comentando aqui dos dois de conservação, que eu não tinha usado até então e eu acho que ficou bacana. Então volta aqui nos comentários a opinião aí de vocês, qual que vocês preferem. Deixa eu mostrar para vocês então como que ficou a nossa área por enquanto, claro, vocês sabem que a gente vai melhorando as coisas com o passar do tempo. Como eu falei, a nossa ponte ela começa do lado de cá, ela vai seguindo por aqui, o mesmo caminho que vai chegar para lá é o mesmo tipo do piso, tem aqui todos os suportes e tal, eu estou pensando futuramente em fazer um suporte aqui de concreto mais largo, mais grosso para botar pelo menos em alguma das fileiras, mas a princípio vai ficar assim. O que eu vou precisar depois, claro, é botar mais lixeiras e bancos. Uma coisa que eu já fiz aqui foi a demarcação dessa área centralizada, que aqui vai ser uma praça central, não sei ainda se vamos ter lojas aqui no meio, talvez a gente tenha um banheiro e uma área de informações, uma lojinha de informações, eu acho que seria bem interessante a gente colocar e eu pensei, a gente podia fazer inclusive mais ou menos aqui uma ideia, deixa eu pegar qualquer uma das construções aqui só para mostrar para vocês, a gente podia fazer, por exemplo, em cada um desses nossos cantos aqui, uma lojinha aqui, uma aqui, uma aqui embaixo e outra para cá. Então dividir aqui duas lojinhas para cada um desses lados para não fazer realmente uma praça de alimentação aqui ou então, se vocês quiserem, a gente pode fazer realmente uma praça de alimentação, por exemplo, por aqui, logo aqui perto da entrada ou do lado de cá, a gente deixa tudo bem arrumadinho e faz para cá também. Para o fundo aqui, como eu falei, eu já fiz mais ou menos arrumado a área que vai ser dos nossos ursos colares, não vai ser exatamente o próximo vídeo, vai ficar mais para frente, mas ainda assim vai ser toda essa área final, mais ou menos a mesma ideia do que a gente fez aqui, a área de África, que é todo o fim ali do nosso mapa. E ainda assim, a gente tem aqui mais ou menos já marcada para onde vão ser os caminhos do nosso pedaço aqui da área de Taiga e Tundra. Então a gente pode fazer aqui uma parte de um recinto, aqui outro, mais ou menos aqui já pré-definido o que a gente vai fazer em relação aos espaços do recinto. Mas no geral, a gente já tem um aqui e no futuro a gente pode colocar mais um recinto aqui pequenininho nesse canto também, logo aqui encostado na nossa área aqui dos funcionários, certo? Já está funcionando, já está tudo certinho. Deixa eu mostrar para vocês, então, a gente aqui caminhando na área de visitantes para a gente poder ver isso aqui bem bacaninha. Então, como vocês podem ver, é um desnível, né? Quando ele chega aqui, eles já podem descer e aí eles vão andando para cá. Chegando aqui para lá, eles já conseguem ver o topo das construções dos funcionários. O fundo aqui é de concreto, do mesmo estilo aqui da nossa visibilidade da frente. Eu fiz ele bem baixinho para as crianças conseguirem observar também, né? Como vocês podem ver, elas conseguem realmente ver aqui, então funciona direitinho. E elas conseguem ver por baixo também. Deixa eu só passar para o lado de cá para vocês verem. Basicamente, eu fiz aqui fora a fora, até de um lado e do outro, com rochas aqui do lado e no meio aqui também passei. Só deixei umas entradinhas. Se o bode quiser entrar na água, ele tem como. Se ele não quiser, também não tem problema. Para cá, por enquanto, está com essas partes aqui de pinheiros e tal. Está funcionando direitinho. Mas isso aqui vai ficar ainda mais decorado no futuro, né? Já botei aqui a marcação das plantinhas e tudo mais. E aqui, a gente tem algumas questões de informação. No chão, eu já botei aqui as nossas paradas de questão de áudio. E aqui no fundo, a gente tem dois painéis educativos. Só que aqui ainda não tem energia. Quando a gente trouxer mais recintos para cá, vai ter mais energia. E aí, isso aqui vai ficar funcionando também. Já deixei demarcado, mas ainda não está funcionando. Deixa eu aproveitar e marcar aqui o foco desse item no nosso item aqui de arranhador. Para as pessoas virem aqui e observar por aqui. Não sei porquê, mas esse item aqui está largado aqui em cima. O nosso bode deve ter trazido de cá e largou ali em cima. A gente tem aqui, então, a nossa primeira cachoeirinha. Muito bonitinha. Eles realmente conseguem subir aqui, tá? Eles vão conseguir acessar isso aqui certinho, direitinho. E andando para cá, a gente consegue também ver outras questões, né? Aqui eles têm outras áreas. Eu fiz como se fosse um morro aqui em cima para eles poderem andar e tal. Aqui do lado tem um item ali de enriquecimento, que é o que a gente vai marcar aqui com essa direção apontada para esse item de cá, que é o nosso barril suspenso. Maravilha, já está marcado. Aqui do lado a gente tem um item de educação para a parte de som que os animais fazem. E seguindo para o lado de cá, a gente tem outro também de som. Provavelmente eu vou jogar isso aqui para o lado de cá também, para não ficar meio bugado como está aqui. E aí, aqui eles conseguem ver também a outra cachoeirinha. E dá para ver aqui a parte de alimentação desse barrilzinho. Ali em cima a gente tem um negócio de alimentação, né? Que dá para ver ali. Eu já vou chegar para lá para vocês verem. E aqui a gente consegue então ver o item de alimentação aqui, um outro aqui atrás. Aqui em cima da casa a gente tem mais um negócio para eles carregarem. E por fim, aqui dentro a gente tem a toquinha deles para eles poderem dormir mais protegidos. Vamos entrar aqui então para a gente ver a nossa parte da exploração aqui de dentro. Então, entrando aqui, por exemplo, vendo a parte do nosso tratador, ele entra aqui. Essa é a visibilidade que ele tem para lá. Tem bastante espaço aqui. Eles conseguem andar por todo esse espaço, conseguem subir aqui nessas pedras, conseguem descer para cá e andar aqui nessa parte do nosso morrinho. Quando o tratador botar comida aqui, nossos visitantes vão conseguir ver eles ali daquele lado. Eles conseguem descer por aqui, tem bastante espaço ali por baixo. Brinquei bastante aqui com a questão dos níveis, né? Das pedras, do chão, para eles poderem andar por todos os lados. E aqui também eles conseguem subir e tal. Como eu falei, acho que só aqui que eles não vão conseguir realmente subir, mas a gente pode ver para fazer umas pedras aqui que vão dar mais acesso aqui para os nossos bodes. Beleza, fiz um ajuste aqui rapidinho. Coloquei aqui bem certinho agora os níveis aqui, como se fosse realmente uma escadinha. E agora, a princípio, é para dar tudo certo. Exatamente, já atualizou. Agora eles conseguem andar até ali em cima. E como vocês podem ver, toda a nossa marcação aqui da área transitável, eles conseguem andar por todo o nosso recinto, inclusive dentro do rio, se eles quiserem. Mas então é isso. Eu acho que ficou bem bacana, né? Funciona bem direitinho. Está dando umas bugadas aqui, mas eles conseguem pular de um lado para o outro, correr aqui por cima. Tem bastante uso aqui para eles nesse nosso primeiro recinto aqui da área de Taiga e de Tundra. Inclusive, aqui dentro eu não botei nenhum matinho ainda, mas a gente pode adicionar isso, mais alguns detalhes no futuro. Botei bastante gramadinhos, bastante parte aqui de florzinhas e acho que ficou bem, bem bacana o nosso resultado aqui do nosso recinto, dos nossos carneiros de Dow. Eu quero saber aí a opinião de vocês, nossos visitantes. Estão começando a chegar por aqui. Eu só não botei aqui ainda. No caso, eu já vou colocar isso exatamente agora. É a parte também de doações aqui dos nossos visitantes. Isso é realmente muito, muito importante para que a gente, claro, consiga ganhar um dinheirinho bem bacana por aqui. Beleza? Coloquei aqui então mais algumas partes agora da nossa parte de coleta de dinheiro e agora sim está tudo completinho, com educação, com cuidado para os nossos animais, espaço aqui de convivência para os visitantes. E agora é só a gente realmente continuar agora a nossa área aqui de Taiga e de Tundra. Eu acho que a gente teve um ótimo começo. Temos aqui um ótimo pontapé para essa nossa nova área. Quero que vocês me digam aqui nos comentários tudo o que vocês acharam em relação ao nosso recinto. Quais são os animais que vocês mais querem ver na área aqui de Taiga e de Tundra. Eu estou fazendo uma listinha, botando os votos de vocês. Eu quero fazer aí basicamente o que vocês mais tiverem aqui me pedindo. Então não deixem de participar, não deixem aí de votar. Larga aqui embaixo aquele like de vocês. Compartilha esse vídeo com os amigos para me ajudar a levar a nossa série aqui adiante e fazer a nossa área chegar super, super longe. Certo, galera? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse nosso início da área de Taiga e de Tundra. A gente se vê na próxima com mais um episódio e mais um recinto aqui da nossa nova área. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Fui! Fui! Fui!